Agora foi! Oi! Hoje nós vamos aprender a tocar, aprender não, treinar clarinete. Minha prima me emprestou e mandou tomar muito, muito, muito cuidado. Mas eu vou tomar. É isso. Então já vai deixando seu like, se inscreve aí embaixo, manda para todos os seus amigos, compartilha para todo mundo. Eu estou falando baixo porque a minha avó está dormindo, tá? É, mas é isso. Olha quem está comigo hoje também, de novo. É. Senta aí então. Mais um chiquinho para cá. E é isso. Tá, não vou ficar brincando com as peças. Eu só não lembro como é que eu esqueci. Eu esqueci mesmo. Aqui. É. Tá. E aí. 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 Eu vou ver disso. Não sei por que é tão duro assim. Eu vou montar aqui e já volto vocês. Aqui está. Prontinho Vou deixar aí na tela a imagem de todas as notas E vou ver aqui no celular Eu não sei nada, tá? Nadinho, nadinho Eu vou começar pelo dó Porque aqui tem um mi bem grave Só que eu vou começar pelo dó Cadê o dó? Aqui Cadê? Como que é a mão? Não mostro não aqui Beleza, não? O dó eu tampo aqui atrás Não sei se é assim Tanto os três Enquanto o seu banho Olha só Com cuidado, vamos lá Saiu o sol A gente vai pegar com o pé na parede É difícil, né? Tá, saiu um sol Vamos para o ré Vamos fazer só um pouquinho Só para te mostrar, assim Vai cair daí Cair daí Pronto Aí tem o dó sustenível Vamos para o ré Solta Dó Ré E o i é assim Então, vai explicando O fá é assim Não, é só aqui É E o fá é só aqui Então, seria O sol Vamos lá O lá é aqui Vamos fazer tudo direitinho de novo Eita Meio difícil Mas tudo bem Vamos ganhando Estou apertando ao contrário Pera lá De novo Estamos conseguindo Mais ou menos Ah, foi Agora foi Essa é A lá Agora É Sol Não Sol já foi Sol lá Si Cadê o si? O si é Todos Jesus Então, o si é Vixe, aqui Aqui deu uma complicação Agora é aqui Não Vixe E aqui E aqui É difícil demais Tá Aqui tá certo E aqui Não é não É Não vou conseguir Tá Mas no começo Eu fiz É mais ou menos isso Clarinete É assim Sabe Não é tão fácil Não é tão difícil Mas também É bem difícil Sim Entende Mas é isso Chegamos ao final do vídeo É um vídeo bem pequenininho Assim Mas é isso Até o próximo vídeo Um abraço Um beijo E Tchau Tchau